Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo. Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft. Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também. E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Preparando a gravação. Ô mãe, onde tá minha cadeira velha? Oxê! E eu mandei? E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo. E dessa vez, é sobre a minha cadeira gamer, né? Que eu comprei recentemente e adquiri usada na OLX, mas ela tá novinha. Ela é muito bonita galera. Pelo menos quem me falava que uma cadeira gamer não é confortável, eu digo ao contrário. O review é confortável sim, hein? Começando aqui, ó. Pelo apoio de braço. Ela é muito confortável. É um tipo de couro sintético. Muito resistente, ó. O review vai ser bem rápido aí pra vocês. Olha isso galera, o material. Deixa eu ver se eu tiro o zoom aqui. O material é bem resistente. Bem bacana mesmo. O encosto de cabeça aqui. Ela tem dois furos aqui. Esses furos servem como respiração galera. Pra as costas. Tá ligado? Cadeira é muito bonita, cara. Olha isso. E ela é pesada galera. Olhando assim pelo vídeo, parece que ela é pequena, né? Aqui ela tem... Deixa eu virar aqui. O regulador aqui de tamanho. Tá ligado? Ela trava aqui. E esse outro regulador aqui, pessoal... Então, quando a gente se encosta nela, de acordo que a gente vai folgando aqui, ó. Que eu tô folgando. Ela vem. Ela deita bem, tá ligado? Pronto. Acho que nessa posição aqui dá pra... Ela tem inclinação. Só sentado mesmo. Tá ligado galera? Essa é a minha cadeira gamer. Muito bonita ela. Eu recomendo. Tá ligado? Pra quem tava me acompanhando aí, eu já tava muito tempo pesquisando a cadeira. E eu ia comprar uma que o cara fez com o banco de Civic. Tá ligado? Mas ele ficou tirando... Dando tempo ruim pra poder me mandar várias fotos dos detalhes. E eu desisti. Daí eu vi um preço acessível nessa daqui, não. LX e peguei. Pra vocês verem, tá novinha, ó. Olha isso aí, ó. Olha as rodinhas. Não tem um desgaste. Tá cheirando a leite ainda, ó. Então fica aí... Registrado aí a minha cadeira gamer, galera. Só foi um registro mesmo, não é um unboxing. Uma pequena reviewzinha só pra deixar registrado. Topzera. Esqueci de mostrar aqui no fundo. Olha aí, pessoal. Tá nova, nova, nova. Muito bonita mesmo. Aí, pessoal. Fica registrado aí. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Lembrando... Live na Steamcraft todos os dias, tá? Me segue lá, galera. Meu ID é FP48830. Resgate meu ID lá e receba na hora 25 moedas. Valeu? Vai em eu. Convites, ID e coloca lá. Já vai ganhar na hora. Lembrando que antes tem em cima... Manutenção e segurança. E vocês tem que confirmar e-mail, tá? Falou, pessoal. É tudo nosso. GML. Macaco louco. Eu crio eles copia. Fala mal, mas paga pau. Fui. Fala mal, mas paga. Fala mal, mas paga. Fala mal, mas paga. Fala mal, mas paga. Obrigado.